Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te dejes aquí atrás nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tus ojos empiezan, mueve la cabeza y sacude duro Parece que é uma loucura, o reino vem a meu lado Quem vai ficar parado? Quero ver mexer futuro Parece que é uma loucura, o reino vem a meu lado Quem vai ficar parado? Oi, 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 oi Não é a cabeça, não é sacudura Não é a cabeça Não é a cabeça, 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 não é a cabeça Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.